Nesta canção doa Jesus a honra, a glória e o louvor, pois através do seu Espírito Santo tem mudado vidas e reescrevido a história da humanidade. Espírito Santo, vem Tua força me dar, Espírito Santo, comigo vem falar. Espírito Santo, vem me direcionar, segura em minhas mãos, fala em meu coração, a vontade do Pai. Segura em minhas mãos, fala em meu coração, a vontade do Pai. Sou todo dependente, ser humano carente da Tua proteção, eu preciso de Ti, seja tudo em mim, e me dá a Tua unção. Sou todo dependente, ser humano carente da Tua proteção, eu preciso de Ti. Sou todo dependente, ser humano carente da Tua proteção, eu preciso de Ti. Espírito Santo, vem Tua força me dar, Espírito Santo, comigo vem falar. Espírito Santo, vem me direcionar, segura em minhas mãos, fala em meu coração, a vontade do Pai. Segura em minhas mãos, segura em minhas mãos, fala em minhas mãos, fala em meu coração, a vontade do Pai. Sou todo dependente, sou todo dependente, ser humano carente da Tua proteção, eu preciso de Ti. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, e me dá a Tua unção. Sou todo dependente, sou todo dependente, sou todo dependente, ser humano carente da Tua proteção, eu preciso de Ti. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, e me dá a Tua unção.